No último domingo, os apaixonados por motocross poderão curtir um pouco do esporte na sexta etapa da Copa Brasil. Eventos como esse contribuem para valorizar o motocross aqui na região. Para conquistar esse evento é bastante importante, né? A gente já tem dois anos que a gente não vinha fazendo esse evento, já fizemos três vezes aqui, certo? Sempre tem uma presença de público, assim, absurda, é uma coisa, assim, impressionante o que a população de história da conquista gosta do esporte, entendeu? Gosta de motocicleta, gosta do esporte de motor. A Copa Brasil é um dos eventos esportivos de motocross mais importantes do país. Vitória da Conquista cedia pela terceira vez o evento, trazendo cerca de 150 atletas da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. São três meses de muita dedicação para organizar o campeonato, que cresce a cada ano em número de participantes e respeitadores. Entre os apaixonados pela adrenalina nas pistas de motocross está Ademar Davi, que sempre que pode acompanha as competições Brasil afora. Eu já frequentei isso já até uns 18 anos, a gente viaja o Brasil todo acompanhando a mesma piloto. Eu mesmo nunca participei do motocross, mas eu gosto. Trago minha família, minha esposa, minha filha, os amigos. A principal novidade do evento foi a estreia da categoria Mirim. E o pequeno Lucas, de apenas 11 anos, que corre desde os 9, já mostra a que veio. E não tem medo de se arriscar. Quem me ensinou, me incentivou, foi meu pai, que foi trazendo do motocross. Aí eu comecei a gostar e peguei uma moto KLX 110 e passei para essa aqui agora. O favorito do dia para ganhar a principal categoria era o mineiro Bruno Gonçalves, de apenas 18 anos, que soube bem como lidar com a pressão do campeonato. Olha, a corrida de conquista me surpreendeu. O nível da pista é bem alto, o nível dos pilotos aqui está bem alto. Eu estou conseguindo liderar o campeonato, várias coisas em primeiro. E pretendo pegar essa vitória de conquista para me distanciar a pontuação bastante do segundo colocado. Para garantir um bom desempenho, os atletas começam a se preparar bem antes. E o fator psicológico é também um ponto importante, especialmente quando se compete fora de casa. Por ser uma competição que exige muito preparo físico e preparação do piloto, o piloto tem que estar bem, tem que dormir bem. Por ser uma competição interestadual, vamos dizer assim, Uma competição que exige mais ainda do piloto, pelo fato de ter um nível bem maior, por terem pilotos bons, campeões de outros estados e de outras cidades. Vitória da Conquista também esteve bem representada no evento. O veterano, Altevir Silva, filho de També, mas morador de Conquista há muitos anos, fez bonito nas pistas da Copa Brasil. Eu pratico mototóis desde os 20 anos de idade. Ou seja, eu tentei naquela época, mas por falta de recurso, aí eu acabei parando. Aí retornei com 40 anos de idade. Fiquei três anos parado, estou retornando agora. Estou em segundo lugar, inclusive, na pontuação na Copa Brasil. Todo esporte radical oferece riscos, mas com a tensão e os equipamentos de segurança, os acidentes podem ser evitados. Porém, quem compete sabe que as quedas fazem parte da adrenalina que cerca o esporte. Os pilotos são bem equipados, nós ficamos com equipamento de segurança, é uma importância muito grande, e raramente se machucam. E aí E aí E aí E aí Obrigado.